Olá, começa agora o programa Viver Melhor. E nós estamos aqui para levar informações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. E hoje nós convidamos um profissional de extrema importância, mas que para muitas pessoas causa um verdadeiro pânico. Vamos então desmistificar esse mito? Essa entrevista você acompanha após os comerciais. Mas antes, vamos ao nosso informativo saúde. Em menos de três meses de mobilização, mais de 4 milhões de meninas já receberam a primeira dose da vacina contra o HPV. Isso representa mais de 80% do público-alvo da faixa etária de 11 a 13 anos. Voltamos e é hora da entrevista que vai desmistificar o trauma que muitas pessoas têm quando sentam na cadeira do dentista. Veja só. Nós tivemos uma conversa descontraída com o dentista Bruno Dalleprani, que nos falou sobre mitos e verdades sobre a saúde bucal. Bom, e para provar que eu vim desmistificar esse mito, eu estou na cadeira do dentista. Doutor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E por que as pessoas têm tanto medo de dentista? Então, Priscila, é muito comum a pessoa procurar o atendimento odontológico já com um problema estabelecido. Então, ele já está com dor, ele já está com infecção, algo que está incomodando demais essa pessoa. E o que acontece? Qualquer coisa que o dentista venha fazer com esse paciente vai gerar um pouco mais de desconforto. Então, sempre associa a um momento ruim da sua vida com o atendimento odontológico. Então, falta prevenção também nesse caso. Exatamente. Se as pessoas procurassem um pouquinho mais o atendimento no momento em que não se tem nenhum tipo de problema estabelecido ainda, você vai reduzir esse incômodo, esses problemas que possam estar associados ao tratamento odontológico. Agora, a gente estava conversando anteriormente, aqui no consultório, e o doutor me falou que existem alguns mitos, né? Ah, eu vou escovar com a escova mais dura, ou os cremes dentais com branqueadores são melhores. Fala um pouco disso pra gente. Então, o grande mal agora da odontologia, principalmente dos jovens, dos adultos mais jovens, que já conseguem prevenir melhor a cárie, a doença cárie, é exatamente a hipersensibilidade, que geralmente está associada a pacientes com uma qualidade de higiene muito boa. E esses pacientes costumam gostar de utilizar uma escova mais dura, com cerdas mais duras, porque acreditam que assim vai estar limpando melhor, emprega muita força durante a higienização. Então, isso não é o adequado, porque isso provavelmente vai vir associado a uma hipersensibilidade. Então, a pessoa, empregando muita força ali, pode desgastar um pouco mesmo a estrutura dental, fazer a retração da gengiva e expor a área dos dentes, que vão estar associada com a sensibilidade. Então, eu sempre indico utilizar uma escova mais macia, uma higienização que não precisa empregar tanta força, sempre gengiva pro dente, pra evitar esses problemas mesmo. E cremes dentais, geralmente, com alto teor de flúor, e que, se possível, não tenha nenhum agente clareador, que pode aumentar a abrasividade desse material, levando ao aumento da sensibilidade. Ou seja, desgasta o dente, o esmalte. Exatamente, porque hoje a alimentação do brasileiro, a alimentação do povo ocidental, é muito industrializada. Então, esses produtos industrializados, principalmente os refrigerantes, eles têm um alto teor ácido. E essa acidez vai fazer com que as estruturas minerais dos dentes fiquem soltas ali em cima. Se você emprega uma escovação muito rígida, com um material muito duro, você vai acabar removendo todo esse material que já está um pouco macio sobre o dente, por conta disso. E isso aumenta realmente a sensibilidade. Agora, voltando pra cremes dentais, como é que a pessoa chega ao supermercado, ou à farmácia, e sabe escolher o ideal? O ideal é sempre uma orientação do profissional. Porque hoje, os cremes dentais, a indústria, ela tem investido muito nisso. Então, hoje a gente tem grandes fabricantes de cremes dentais e eles realmente buscam produtos que possam melhorar. Existem pacientes que não têm nenhum tipo de problema bucal. Então, esses são os mais fáceis de recomendar. Então, quase todos os cremes dentais de boa marca vão servir bem pra esses pacientes. Existem pacientes que têm uma alta sensibilidade. Então, existe um grupo de cremes dentais que estão voltados para a sensibilidade. Geralmente, eles trazem um nome sensitivo, alívio, alívio rápido, alívio imediato, alguma coisa do tipo na embalagem do creme dental. Outros são voltados para o controle da gengivite, de problemas gengivais, sangramento, doenças gengivais. E outros são voltados para pacientes com alto índice de cárie. Então, cada tipo de paciente pode ser beneficiado por um tipo específico. Por isso, a importância é que uma consulta periódica com o dentista e esse sim fazer uma recomendação mesmo de qual seria o creme dental mais adequado para cada pessoa. E o enxaguante bucal entra no mesmo caso aí? Entra no mesmo caso. Porque o enxaguante bucal é sempre bom lembrar que ele não vai eliminar nenhum tipo de doença sozinho. Então, ele não é um substituto de creme dental, de escova e de fio dental. Ele não substitui nenhum desses itens. Então, eles são indicados em alguns casos específicos. O que as pessoas mais pecam na higiene? A língua, por exemplo, deve ser limpa? Deve ser limpa, com certeza. A língua tem que ficar rosa. Então, ela tem que estar com a coloração mais avermelhada. Então, é importante ou utilizar um raspador ou uma escova dental mesmo e higienizar ali para que ela não fique branca. Você vai notar se sua língua está ou não bem higienizada se ela estiver com uma placa branca em cima. Isso é sinal de que ela não está sendo bem higienizada. Acho que o principal pecado das pessoas ainda hoje é o fio dental. As pessoas não gostam de utilizar ou quando utilizam, utilizam de forma errada. Então, é importante que o fio dental abraça toda a extensão do dente. Se um dente não tem um vizinho, um dente de contato, também precisa utilizar o fio dental nesse dente porque é uma área onde a escova não encaixa, ela não passa. Então, precisa realmente utilizar o fio dental bem utilizado. É um dos locais onde existe o início da doença cária e muitas vezes é nesse contato entre os dois dentes, onde a higienização, às vezes peca, às vezes as pessoas gostam mais de passar o fio dental quando sente aquele pedacinho de carne, alguma coisa que está ali incomodando, apertando a gengiva e a pessoa vai e passa naquele local e remove. Ou seja, está no churrasco, lembra do fio dental, né? Exatamente, é o momento em que a pessoa lembra e passa só naquele local, passou, tirou o desconforto que estava ali e a pessoa não se preocupa mais. Mas é importante se preocupar, sim, em passar o fio dental sempre. Bom, então o início de tudo é uma boa sepsia, uma boa limpeza, né? O que essa falta de limpeza pode causar além de uma cárie? Além da cárie, doenças gengivais, mas certamente a escovação, a principal doença que a gente vai ter associada com a escovação é a cárie. Mas também doenças gengivais, como gengivite, doença periodontal, podem também estar associadas a uma higienização ruim, mas a cárie é a principal. Existem pessoas que têm cárie e não sabem que têm cárie, não sabem identificar? É, identificar cárie muitas vezes é um desafio até mesmo para a gente dentro do consultório. O que acontece? Muitas dessas podem estar ocultas, o que a gente chama de cárie oculta. Se a gente ver um desenho de um dente, a gente vai ver que ele tem uma estrutura externa, extremamente rígida e dura, que é o esmalte, né? E por baixo dessa dentina, que é uma estrutura mais amolecida. Quando existe o início da cárie, essa estrutura de esmalte que é mais dura, ela se rompe, as bactérias ganham a dentina. Neste momento que elas estão dentro da dentina, ocorre uma evolução do processo muito mais rápida. E dependendo do grau de sensibilidade que a pessoa tem à doença, às vezes ela fica sem sentido durante muito tempo. E aí não percebe que tem a doença. Às vezes até mesmo olhando, ela não vê, porque ela pode ter iniciado naquele contato entre os dentes, ou por uma físsula bem pequena em cima do dente. E aí realmente não vê. E aí no momento em que ela está mastigando qualquer coisa, até mesmo um pão. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar Ah, doutor, isso estava apenas mastigando um pão e meu dente quebra. E não é a primeira vez. E muitas vezes eles falam assim, não é a primeira vez. Isso está muito associado a isso. É uma cárie oculta que ela não viu, que ela se desenvolveu tão rápido pela dentina, a pessoa não reparou. E no momento de fadiga mesmo, você vai mastigando, mastigando em cima daquele local, ele no momento ele se rompe, ele se quebra. E aí você perde mais estrutura dental. Por isso a importância da consulta periódica. Aqui no consultório, quando a gente recebe um paciente novo, a gente geralmente faz algumas radiografias para tentar identificar. Porque se a gente não fizer alguns tipos de exames extras, às vezes a gente mesmo não consegue identificar uma cárie no seu estágio mais inicial. E aí o paciente pode sofrer disso mesmo. Ter uma cárie, ter uma perda de estrutura muito grande e não saber por quê. E no próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais sobre a saúde bucal. É só um minuto. Estamos de volta com o programa Viver Melhor. E hoje nós temos a participação do Dr. Bruno, contando aí muitas curiosidades sobre a saúde bucal. E doutor, agora a gente vai falar um pouco sobre traumas, que é muito frequente nas crianças. O que fazer quando acontece uma queda ou um trauma? Então, é extremamente importante durante a queda, mesmo que ela não apresente nenhum trauma visível ao elemento dental, procurar o dentista. Porque quando o dente é traumatizado, ele sofre uma pancada, pode vir associado a esse, uma ruptura de vasos sanguíneos do dente, que pode levar a uma necrose, a perda da sensibilidade, escurecimento do dente. Então, às vezes, por não ver nenhum tipo de trauma visível ao dente, uma rachadura, uma quebra do dente, às vezes a pessoa não se preocupa. Mas é importante se preocupar também com isso, porque pode demorar de três a seis meses para aparecer algum sinal visível àquele dente. E quanto antes for diagnosticado qualquer alteração sobre um dente traumatizado, melhor. Agora, no caso de quebra do dente? Se o dente quebrar e você tiver um pedaço muito grande do dente que quebrou, você pode guardar esse pedaço e levar e reposicionar ele na boca, sem problema. Se esse pedaço for perdido e não encontrar, a gente pode repor aquela perda com porcelanas, com resinas, isso vai depender do tamanho do trauma. E é importante também, quando se quebra o dente, é avaliar o quanto que quebrou, se for uma quebra pequena, provavelmente o dano vai ser menor. Agora, pode ter quebras em que o dente começa a sangrar, você já invadiu o nervo desse dente, você já afetou áreas mais nobres do elemento dental. Aí é extremamente importante o acompanhamento do dentista, porque dependendo da idade da criança ou do adolescente, do adulto, e da formação que esse dente se encontra, vai ser proposto um tratamento diferente. Então, é extremamente importante procurar com urgência o dentista para ele poder avaliar o dano e propor a melhor solução possível. E se esse dente, ele por acaso sair inteiro da boca? É, é uma coisa que ocorre muito, não é tão incomum, que pode acontecer o que a gente chama de avulsão. O dente, ele sair totalmente de dentro do osso, do alvelo, ele ir para fora da boca. Qual é a medida imediata? Se quem está com a pessoa que foi traumatizada, ou mesmo a pessoa que sofreu o trauma, ela puder reposicionar o dente no local na mesma hora, é a melhor medida que tem, a melhor chance de você poder conseguir recuperar realmente aquele dente. Então, qual seria a medida inicial? Lava o dente com soro fisiológico, se não tiver, com água corrente mesmo, lava e tenta reposicionar o dente e corre até o dentista. É uma criança, e já é um dente permanente, é claro, o dente de leite nunca vai fazer isso, o dente de leite se ele sair, ele vai ficar fora da boca, e aí vai aguardar o permanente. Mas se for um dente permanente, reposicionar, se for uma criança que está relutante a isso, o que fazer? Acondicionar esse dente num pote, ou com leite, ou com soro fisiológico, e correr até o dentista. Até sempre 20 minutos após o trauma, se o dente estiver bem condicionado, ainda é possível reposicionar esse dente, mantê-lo na boca com uma contenção, prende então cola esse dente nos outros, e posteriormente vai ter que fazer um tratamento de canal para a manutenção total desse dente. Se esse dente ficou mais de 120 minutos fora da boca, não ficou bem condicionado, aí é mais complicado você conseguir recuperar esse dente. Existem ainda tentativas, isso pode ser tentado, mas a chance de sucesso é reduzida a cada minuto que o dente permanece fora. E ainda se a pessoa estiver numa situação realmente complicada, não tem leite, não tem soro, não tem lugar nenhum, lava o dente e põe dentro da boca. Nessa região da bochecha embaixo aqui, deixa ele ali quietinho a boca, corre para o dentista, e o dentista vai tentar reposicionar, depois vai ter que procurar um médico, ver em que condições que esse dente caiu, se não é necessário uma nova vacina antitetânica, tomar outras providências. Mas sempre que o dente sai, é importante tentar recolocar ele o mais rápido possível, que a gente pode manter ele. São excelentes dicas, né? Porque tem uma chance de recuperação enorme. É, quanto menor o tempo, quanto melhor a atuação da pessoa no momento, maior a chance de você recuperar. Agora vamos falar um pouco, doutor, da estética. Quais são os recursos que nós temos hoje em dia? Hoje em dia, os recursos estéticos, eles são imensos. Cada ano que passa a odontologia estética, principalmente no Brasil, ela ganha novos materiais, novos materiais com arsenal de tratamento maior. Desde uma ortodontia, uma colocação de aparelho para reposicionamento dos dentes, até facetas em porcelanas puras para recuperar a forma, contorno, cor de todos os dentes, implantes dentais para reposição de um ou mais dentes, cada vez mais cirurgias de reimplantação, de implantes dentais. Elas estão sendo bem empregadas para se conseguir bons resultados estéticos. As porcelanas, cada vez imitando melhor o dente, até mesmo porcelanas de cor de gengiva para recuperar, às vezes, uma falha, onde a pessoa pode ter sofrido uma fratura, um trauma facial e que perdeu uma quantidade de osso que impossibilita a reposição estética. Há tratamentos mais simples, como o clareamento, onde você pode recuperar a cor dos dentes, conseguir aquele sorriso mais branco. É, todo mundo almeja isso. E em relação ao clareamento, o que hoje tem sido, porque fala-se de clareamento doméstico, fala-se em clareamento a laser, qual é a melhor opção? O clareamento dental, todos eles, quando supervisionados pelo dentista, independente se ele é feito em domicílio ou se ele é feito em consultório, ele vai obter o mesmo resultado. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gostou muito do clareamento supervisionado, onde é feito em casa. Por quê? Porque é um clareamento onde você tem um gel com uma concentração menor, que vai causar menos desconforto ao paciente, então ele vai ter menos sensibilidade, que é normal durante o clareamento, e vai alcançar uma cor muito bonita. Ele consegue os mesmos recursos. E no consultório você pode fazer isso, às vezes, para um paciente que tem uma cor muito escurecida e quer um clareamento, às vezes, mais rápido, quando é possível. E aqueles pacientes mais exigentes. Eu acho que o consultório precisaria um pouquinho mais, um paciente um pouco mais exigente, com pressa no resultado. Mas o resultado final é sempre o mesmo. Eu sou da linha de odontologia que prega o clareamento sempre, sem nenhum agente luminoso. É muito comum, às vezes, clareamento ao laser. O laser não clareia. Às vezes as pessoas ouvem muito isso. Ah, vou fazer um clareamento ao laser. Quem clareia sempre o gel. O laser só serve com um ativador para aumentar a velocidade. Mas, geralmente, esse aumento na velocidade é associado com um pouquinho mais de sensibilidade pós-operatória. Bom, uma conversa super agradável. Não foi nada traumática. Doutora, obrigada pela participação em nosso programa. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, doutor Bruno, pela contribuição em nosso programa. E chegou a hora daquelas dicas que podem fazer toda a diferença. O nutriente ômega 3 ajuda muito a quem está em período intensivo de estudos. Isso porque a substância ajuda os neurônios a se comunicarem melhor além de acentuar a concentração. E esse foi o nosso informativo semanal sobre saúde. Visite o nosso site. Nele você pode rever essa entrevista e assistir a outros programas. Eu sou Priscila Anderson e esse foi o programa Viver Melhor. Nós voltamos na próxima edição. Até lá. Viver Melhor. Música Viver Melhor. Música Viver Melhor. Música Doutora, eu preciso de você Meu caso só você pode atender A dor que eu sinto agora, só com você melhora Agende um horário pra eu te ver Eu sei que aqui não é Portugal Onde um dentista é clínico geral Me faz um coração, uma restauração Melhor que tratamento de canal Eu peço pra não dar anestesia Basta um beijinho teu que já alivia Tratar uma paixão sem alta rotação Requer mais emoção que a sepsia Não quero ser apenas paciente Só você pode me fazer contente Renata, minha linda Eu fiz a descoberta Sua graça me deixou de boca beca E nem precisa extrair meu siso Só quero ter de volta meu sorriso Agora já não tenho mais medo de dentista Meu medo é de perder você de vista Boa aetsu Boa aetsu O que é isso? O que é isso?